Equipes de trabalho chegaram cedo para organizar, interceder e acolher os fiéis para a celebração do primeiro dia da Semana de Pentecostes. Cheios de esperança e fé, as pessoas foram chegando pouco a pouco aqui no Centro de Evangelização, renascidos em Pentecostes. Aqui é maravilhoso, não tem como explicar, eu acho assim, aqui tudo perfeito, na hora que você entra naquele portão, que chega e me arrepia só em falar, porque isso aqui é maravilhoso, lindo, 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 tudo aqui para mim. Alguma graça, algum pedido especial para essa semana? Pela saúde dos meus avós, do meu vô, estão passando por um problema de saúde e é por eles. Como é que está sendo para vocês estar aqui pela primeira vez? Está sendo muito de Deus, o Espírito Santo de Deus está tocando muito em mim, na minha família, eu estava precisando muito da presença de Deus, de vir para cá, ter esse encontro com Deus mesmo. Padre Moacir Anastácio entrou para celebrar o dia da Ascensão do Senhor, chamando por Nossa Senhora, os anjos e o Espírito Santo, para estar nesse cenáculo de amor em preparação para a solenidade de Pentecostes. Junto com o Ministério de Música, cantou e animou os fiéis. Até a próxima quinta-feira, dia 2 de junho, a programação será aqui no Centro de Evangelização, sendo que a última missa será celebrada pelo nosso ex-bispo, Dom Paulo César, que dará a bênção de envio para continuarmos as celebrações lá no Tagua Parque. A programação completa você encontra em nossas redes sociais, Renascidos em Pentecostes,